Hoje vamos falar sobre articulação. O que fazer quando a articulação dói, está inchada, com edema? O que você vai fazer? Vou te mostrar na prática, nesse vídeo, quando você deve tratar e como tratar a articulação. Quando a gente tem trombose, a gente não pode fazer massagem na perna, tá bom? Isso é base. Você vai fazer uma massagem leve na articulação, mesmo que ela tenha dor. Você vai fazer uma massagem mais relaxante e uma massagem que não tenha tanta pressão. Pressão leve. Não use gelo na articulação com dor. Isso é muito diferente, esse conceito da medicina oriental para a medicina ocidental. A gente, no Oriente, não põe gelo na articulação, a não ser na hora que ocorreu o acidente. Por exemplo, você está jogando uma partida de futebol, está fazendo uma faxina, machucou o joelho. Nessa hora, você pode pôr gelo. Depois, você não põe gelo, põe calor. É o contrário da medicina ocidental que põe gelo. Por que o calor? O calor ativa a circulação, expande os vasos sanguíneos. Então, vai mais sangue para a região. Lugares quentes têm mais sangue. O sangue leva os glóbulos brancos, que tratam as inflamações. Então, um lugar, uma articulação inchada, ela está inflamada. Ela precisa dos glóbulos brancos, que são o nosso sistema imunológico, que vai combater essa inflamação. Se a gente põe gelo, vai menos sangue, menos glóbulos brancos. Então, demora mais para sarar. Então, calor, compressas quentes nas articulações é muito bom, muito usado para artrose, para joelho inchado, tornozelo que você lesionou, que você torceu. Hoje, eu estou aqui com a Patrícia, que é a minha aluna lá da Bahia, perto de Feira de Santana, de Santa Luz. E está fazendo o curso. Daqui a pouco vai ser terapeuta atendendo aí, hein, gente? Aguarde. Então, eu vou mostrar aqui no joelho da Patrícia, o que você vai fazer no seu joelho, no joelho da sua família, que está inchada, no joelho do seu paciente, da sua paciente. Vamos lá para a prática. Então, gente, vamos usar um pouquinho de óleo. Eu uso óleo vegetal na massagem. Por que vegetal? Óleo vegetal é aquele que vem de um vegetal. Pode ser um azeite de oliva, pode ser óleo de amêndoa, óleo de linhaça, óleo de coco, óleo de semente de uva. Pode colocar gotinhas de óleo essencial junto. A Patrícia é especialista em óleo essencial, tá, gente? Então, já passou aqui em todo mundo o óleo de hortelã-pimenta aqui, para a gente estar cheirando aqui hortelã-pimenta. Então, você pode colocar algumas gotinhas junto. Então, vamos lá. Coloca sempre o óleo na sua mão, e aí você aquece o óleo aqui, ó. Nessa fricção, você yanguiza. O óleo fica mais yang, não vai pôr o óleo frio na pessoa. E aí, você passa na região do joelho aqui. Vamos fazer primeiro esse joelho aqui, ó. Passa aqui nessa região. Então, se tá inchado, você vai fazer uma massagem leve. Então, ó, aqui tá até vermelhinho, tá bem? A gente vai fazer primeiro essa massagem com a ponta dos dedos, que ela vai e volta, vai e volta, mais superficial. Tá descendo aqui, todo o joelho, ó. É como se você fosse, o dedo fosse uma minhoquinha aqui caminhando, ó. Você empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. E vai fazendo um caminho, tá? Tá vendo que tem um hematoma aqui, né? Quando tiver edema, inchaço, essa massagem, ela é muito indicada em toda a articulação, tá? Você vai fazendo dos dois lados do joelho várias vezes, com bastante paciência. Aí, você coloca a mão dessa forma aqui e pega atrás do joelho aqui atrás. Deixa bem relaxadinho. E aí, você vai no centro da articulação e massageia aqui atrás do joelho, nessa posição mesmo, tá? Não precisa virar de bruxos. E vai descendo. Bem atrás do joelho, corre o meridiano da bexiga. Então, a mão tá nesse sentido, massageando atrás. Então, bem atrás do joelho, tem o bexiga 50, que é um ponto que a gente usa para o joelho, para a dor no joelho, tá? Fico ali atrás. Depois, eu faço massagem nesse sentido, ó. Uma mão puxa para um lado, a outra para o outro, ó. E volta aqui da rótula. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Aí, eu vou expandir esse movimento. Ele vem até aqui embaixo da rótula, da articulação e do outro lado, ó. Vendo? Ele vem aqui e vem aqui, ó. Fazendo uma meia-lua de um lado, meia-lua do outro. Você coloca a palma da mão sobre a rótula. A rótula tá aqui no meio, no centro da minha mão. E eu faço pequenos giros com a rótula. Agora, gira para o outro lado. Sentido horário, sentido anti-horário. Coloca a mão atrás e vem para frente. Atrás do joelho e vem para frente. Aqui, nessa articulação, a gente tem muitos pontos do shiatsu que correspondem a órgãos. Sempre a dor no joelho tem relação com a parte orgânica. Agora, vamos para o outro lado. Coloquei aqui um cobertorzinho no pé da Patrícia. Por quê? Porque tá frio o São Paulo. Então, para que o pé dela não fique gelado. Eu tô tratando o joelho, mas trato o corpo todo também. Então, o pezinho tá ali quentinho. A gente mima nosso paciente. A gente cuida dele, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui desse lado. Então, gente, quando você vai tratar o joelho, você tem que estar sempre olhando para o rosto do seu paciente. Nunca você vai tratar o joelho dela aqui assim, ó. E ela tá lá. E se ela estiver sentindo dor? E se ela estiver com expressão de dor? Você não vai ver. Então, sempre que a gente trata a perna, o pé, a gente tá de frente para a pessoa. Tá? Então, vamos colocar aqui um pouquinho de óleo. e vamos para a massagem. Então, aquece aqui o óleo e vamos passando aqui em toda a articulação. Esse mesmo trabalho aqui no joelho, ele pode também ser feito no tornozelo. Se o inchaço, o edema, a dor tiver no tornozelo, a lesão no tornozelo. Então, primeiro, vamos para essa massagem neurológica aqui, ó. O ponto embaixo do joelho você deixa bem relaxada a perna. Embaixo do joelho, atrás do joelho, com as duas mãos. Depois, a meia-lua. Alternada. Depois, a meia-lua grande. de baixo pra trás, de trás pra frente. e o movimento da rótula suave com a palma da mão. Movimento umas dez vezes pra um lado, depois dez vezes no outro sentido. Então, aqui, a temperatura do joelho dela já ficou mais quentinho. Quanto mais quente o corpo, mais qui, mais energia, mais vida, mais sangue. Lugar que tá quente, tem sangue. Tem qui, energia vital, tem vida. Então, a gente aquece com o óleo, aquece com massagem, pode aquecer com compressas também. Não deixar esse joelho frio. Quando a gente tá com dor no joelho ou dor no tornozelo, dor em articulação, nos dedos, nas mãos, quanto mais frio tiver o lugar, pior pra cura. Então, manter quente a mão, a articulação quente. Então, faça isso no edema, na dor no joelho. Pode ser até pós-operatório muito suave. Fica aí esse tratamento pra você fazer nos seus pacientes, na sua família e você mesmo.